Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Xavier, bairro, Malembar, cidade, Candeias, Bahia, presidente, Fábio Brasil, vice-presidente, Ícaro Cunha, regente, Ícaro Cunha e Fábio Brasil, Mó, Ronaldo, coreógrafo, Emanuel, Baliza, Thaís, Balizador, Gustavo, histórico, a Banda Marcial Bampoque, Desenvolve um trabalho social e educacional visando a introdução do jovem na sociedade através da música, mensagem. Agradecemos primeiramente a Deus e ao diretor Manuel e a todos que nos ajudaram até aqui. Em especial ao prefeito Pitágora e ao secretário Cássio. Início! Vamos falar de novo, né? Vamos falar de novo. Bampoque, em julgamento! Bampoque, o chão é pra você! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.